Vem comigo aqui, olha, uma imagem sinistra de uma van consumida pelo fogo, você vai ver agora, olha lá, olha lá, aí ó, o flagrante foi na BR-381 em Ipatinga, trecho urbano de Ipatinga ali, né, da rodovia, o condutor seguia sentido a Santana do Paraíso, quando o incêndio começou então, atingindo rapidamente a cabine do veículo e foi embora, aí ó, o homem conseguiu sair do carro, não deu tempo de tirar nada, mas tirar o que? Salvar a própria vida, né? A van escolar foi consumida pelo incêndio, como a gente vê na imagem, isso foi no começo da manhã de hoje, né, não houve vítimas, graças a Deus, só o prejuízo, né, isso foi na Avenida Linhares Gomes, trecho do bairro Veneza 2 em Ipatinga, é logo mais do MG Record, a gente vai ter a reportagem completa desse flagrante com o Saulo Bernardo, né, 6h55, o campeão de audiência encosta aqui e fala, Boa noite, está no ar, o MG Record, um abraço Saulinho, logo mais 6h55.